Olá, eu sou o Marcio Fernando Fernandes, sou jornalista, periodista em espanhol e professor na Unicentro, que fica na província do Paraná, aqui no sul do Brasil, há mais ou menos cinco horas de viagem daqui até Porto Iguaçu, já na Argentina. Nesse momento, nós não podemos nos encontrar presencialmente, por conta da Covid, dessa pandemia que assola o mundo inteiro e que faz com que as fronteiras estejam fechadas. Mas eu espero e desejo, do fundo do coração, estarmos juntos ainda em 2020, a Enrurui, presencialmente, frente a frente, para que possamos ter bons diálogos, boas construções, novos conhecimentos sobre uma disciplina, um mestrado espetacular que vocês criaram em Enrurui, que é o de Problemáticas Contemporâneas em Comunicação. em espanhol, né? Hoje é em português o vídeo, mas quando eu estiver aí, a nossa conversa será em espanhol, sobre representações midiáticas das fronteiras. Como eu disse, eu estou a 400 quilômetros do Paraguai e da Argentina, à minha esquerda. Vocês, a Enrurui, estão há pouco tempo de viagem da Bolívia e do Chile. No mundo em que vivemos, é extremamente importante nós compreendermos o outro, compreendermos como é que voltaremos a nos relacionar com quem está do outro lado do rio, do outro lado da montanha, do outro lado da fronteira. Historicamente foi assim, né? Mas muitas vezes nós vimos o outro como inimigo. Quantos estereótipos os brasileiros têm dos argentinos? Quantas caricaturas nós criamos nos argentinos? Que é um povo amigo nosso, que é um povo fraterno. Quantos estereótipos os argentinos têm dos brasileiros? Então, é isso que nós vamos tratar. Como é que nós percebemos o outro? E aí, eu trago uma leitura inicial. Um livro que é sensacional, do Neil Ferguson. A Guerra do Mundo, a Era de Ódio na História. Esse é um aspecto central da nossa disciplina. Eu vou ler um pedacinho para vocês aqui do livro. Escutem só. Como podemos explicar o seguinte enigma central? A prontidão de grupos de seres humanos em identificar uns aos outros como estranhos, quando são todos tão biologicamente semelhantes? Uma pergunta instigante que nós vamos ver no nosso curso aí na Honro. Ele dá três explicações iniciais. Conflitos étnicos, volatilidade econômica e impérios em declínio. Eu vou levar várias bibliografias para vocês. A do Neil Ferguson é uma delas. Outras serão da área da comunicação, para que a gente possa, juntos aí na Honro, fazermos um diálogo multidisciplinar. A partir também de estudos de caso da mídia atuando em regiões de fronteira do Brasil, da Argentina, do Paraguai, do Chile, da Bolívia e do Uruguai. Como eu disse, eu espero que a gente possa se encontrar o quanto antes. Quem sabe em 2020. Era para ter sido em abril. Postergamos para que todos pudéssemos nos resguardar, para que todos pudéssemos ficar em segurança sanitária com nossos familiares, com nossos amigos e nossos colegas das universidades. Eu, particularmente, tenho muito carinho para o Ruhui. Tenho muito carinho pela Honro. E mais do que uma convivência profissional, acadêmica, tenho amigos aí na cidade. Saberia listar 10, 20 pessoas. Muitos, inclusive, professores aí do mestrado. Eu espero que toda esta convivência possa ser retomada. No momento, o melhor é que a gente continue na segurança das nossas casas, saindo o mínimo possível para as ruas. E também nos informando, nos informando com informação de qualidade. Eu, particularmente, todos os dias vejo um ou dois jornais da Argentina para poder acompanhar essa situação da pandemia no território, onde, como eu disse, num país onde eu tenho muitos amigos. Então, fica a minha mensagem inicial, fica o meu convite, a minha expectativa para que possamos estar juntos logo. Enquanto isso, vamos continuar conversando online, vamos continuar fazendo boas leituras conjuntas, como essa, em busca de formarmos em alto nível os nossos alunos de pós-graduação da UNRU, de Ruhui, e, sobretudo, da Faculdade de Ciências Humanas e de Sociais Aplicadas aí da Universidade Nacional de Ruhui. Fiquem bem, fiquem em proteção sanitária e um grande abraço desde o sul do Brasil. Obrigado, nos vemos logo e até breve.